O presidente do diretório não tem moral para representar nada, e nós temos que brigar por isso, para dar força para o presidente dele. O presidente do diretório não tem o poder de representar, indicar o diretor de uma escola, só na campanha que é chamada, eu acho que iria. O que o presidente falou aqui, é de parabéns, é um cara desrespeitado, porque não é uma realidade. A decisão do diretório, nós temos que discutir aqui o negócio do prefeito, mas e o diretório? Quando depois ganha, os caras querem, ninguém quer ser mais diretor, não quer ser mais presidente do diretório, ninguém quer ser mais delegado. É não tem moral, não tem moral para nada, para indicar nada, porque nós não vamos falar do direito do voto, do direito do diretório. Na região, agora o cara ganhou, os caras esquecem, não chamam ninguém aqui, estão aqui, discutindo, todo mundo está discutindo aqui o problema, mas depois que ganhar, os caras não ganham mais. Tem que mudar moral, vai cobrar, não só é na eleição, vai fazer campanha, carregar papel e depois não é tal, o cara se esquece. Está cheio de camada aí que não vem porra nenhuma, mas está mandando, hein? E a turma que é do PSTV está aí, isolada, o prefeito, o governador não está dando indicação, tem que falar a realidade. E outra, tem um aqui, uma coisa que eu vou passar a gente falar para vocês, uma proposta para nós cobrar, uma criança, uma tela que só não me faz com o olho, vou olhar lá, mas tem que ir com o olho, não tem leite, muito, tem assim, a parada, tem aquele que tem que estar pela qualidade, viu? Isso é uma coisa importante, só é um homem, vamos organizar, vamos organizar, porque o diretório tem que ir com o dinheiro, 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 só que nós estamos muito bem ali, só que nós estamos muito bem ali. Obrigado, senhor. Um beijo.